O sertão vai virar plantação. O Projeto Salitre, na zona rural de Juazeiro, na Bahia, cidade do Vale do Rio de São Francisco, ao todo tem 68 mil hectares. 34 mil deles para irrigação, 17 mil para área de sequeiro e outros 17 mil são para preservação ambiental permanente. 255 lotes foram doados a agricultores familiares e 68 para médios empresários. Seu Antônio Ulisses é técnico agrícola e um dos empresários que recebeu 9 hectares de terra. Ele quer produzir goiaba e maracujá. Pretendo com isso aí garantir a independência financeira da minha família. São cerca de 30 quilômetros de canais trazendo a água do Rio São Francisco para abastecer os reservatórios aqui do perímetro do Salitre. A seca, que é um dos principais problemas enfrentados pelos agricultores, vai deixar de existir por causa da irrigação. Daqui uns dois anos, toda essa região coberta pela vegetação de Caatinga vai se transformar em plantações de vários tipos de frutas. Eduardo Gonçalves faz parte do grupo de mais de 250 agricultores familiares que receberam 6 hectares cada um. Ele quer produzir para abastecer cidades vizinhas e até exportar para outros países. Pretendo plantar goiaba, maracujá e uva, gerando emprego e sustentabilidade para a minha família e para as pessoas em si que estão trabalhando comigo diretamente. O projeto Salitre conta com mais de 900 milhões de reais em investimentos. Parte do dinheiro é do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Vão ser criados cerca de 30 mil empregos diretos e 60 mil indiretos. Até o final deste mês, de acordo com o presidente Lula, vão ser feitas novas licitações para entregar mais 7 mil hectares e ainda obras de abastecimento a 41 comunidades pelo projeto Água para Todos. Lula adiantou ainda que este projeto é uma pequena parte do potencial da produção de alimentos pela irrigação no país. Os agricultores familiares terão tratamento diferenciado das empresas. Enquanto estas, ou seja, as empresas, receberão o terreno apenas com os pontos de irrigação e energia, cada lote dos pequenos agricultores terá ponto de água pressurizada e poste de energia elétrica. Os pequenos agricultores também receberão assistência técnica da Condevás e acesso à linha especial de financiamento do Banco do Nordeste para a compra do kit de irrigação com o sistema apropriado para o cultivo que desejarem. E aí E aí